Desde quando eu cheguei aqui, que eu pisei no aeroporto, eu tô surpreso até hoje, até o último momento. É o melhor pulo que eu já vi de toda a minha vida, papo reto. Rapaziada, Angola. Todo o coração tá no meu coração pra sempre. Oruan, Angola. Muito feliz de estar aqui na Angola aí. Papo reto, muito gratificante estar aqui. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha, sobre a vibração, o feedback que recebeu da parte do público, é de facto o que eu esperava? Mano, papo reto, eu não esperava isso, eu juro pra tu. Desde quando eu cheguei aqui, que eu pisei no aeroporto, eu tô surpreso até hoje, até o último momento. É o melhor pulo que eu já vi de toda a minha vida, papo reto. A rapaziada, Angola. Todo o coração tá no meu coração pra sempre. Olha, o público vibrou, de facto, enquanto atuava as suas músicas, seus sucessos, até as novas músicas. Isso não lhe causou nenhum contradimento? Não? Tá maluco? Pô, fiquei muito feliz com a reação do público. Olha, o público também esperava a música que tem, a participação do MC, o Cabelinho. Aquela tipo cena de? Novela. Faz aqui um pouco. Tipo Cabelinho e Bela. É, mas eu não soltei essa. Eu não tava cantando mais essa, mas até a próxima aí, já tô voltando, breve, breve, na Angola. Então, olha, o que é que eu tenho a dizer do povo Angola, né? Pra aqueles que acreditam no trabalho do Oruan. Pô, quero dizer que, papo reto, eu não tenho nem palavra pra agradecer pela oportunidade de estar aqui cantando pra você.